É um conjunto de atividades que tem por finalidade defender os interesses do determinado setor da sociedade civil. Defender os interesses perante quem faz as leis, ou seja, o Poder Legislativo, o Parlamento e o Poder Executivo, que faz os decretos de leis, portanto, o Governo. O lobby tem aqui uma função positiva, muito importante, que é a de ajudar a explicar que sim a autorregulação pode funcionar e se nós não recorrermos a técnicas de lobby, dificilmente as melhores ações de autorregulação que sejamos capazes de criar poderão ficar esquecidas ou não ser consideradas. Um pouco como o advogado defende os interesses do seu cliente perante o Poder Judicial, portanto, quem aplica a lei, se quiser o lobbyista não é mais do que o especialista também, como um advogado, tem o seu cliente e de quem defende os interesses perante o Poder Executivo e Legislativo. A acreditação dos lobbyistas faria com que os jornalistas soubessem que quando estão a falar com um lobbyista, ele tem determinadas responsabilidades, determinadas obrigações e determinados direitos. Temos aqui, se quiser, três setores principais, vamos supor, um, a área, que às vezes chamam-lhe corporate, portanto, as empresas e as associações empresariais, as ONGs, e depois temos os consultores externos, que são contratados quer por uns, quer por outros. O objetivo destes encontros, que fazemos já há cinco anos, é promover a discussão de um tema relevante para o curso e para a área profissional, de uma forma menos formal, não em contexto saudável e trazendo os profissionais para a escola. Legenda Adriana Zanotto